E aí, clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com a Bruxa de Blair Jogo de terror psicológico aí pra PC e... acho que é Xbox também Vamos continuar a nossa gameplay Muito bem, no último episódio a gente atravessou a floresta aí Foi uma correria Fizemos três capítulos só de correr, correr, correr Sem muita... sem nenhum puzzle nem nada Nem sei se a gente tá indo pro lado certo pra começar Eu vi aí que... o cachorro trouxe uma fotinho pra gente Mais uma foto sinistra Eu vi aí que muitos amigos acessaram nossos vídeos e traz uma resposta pros puzzles Então a gente vai deixar aí nos comentários ou na descrição A resposta dos puzzles desse vídeo Caso tiver Eu acho que tem, viu? Porque três capítulos só correndo, não dá, né? O cachorro tá aqui lá, tipo, pros matos e a gente não consegue atravessar Vamos pedir... Vamos pedir pro cachorro ajudar a gente Vem cá Vai procurar, cachorro Muito bem Eu acho que no último episódio a gente até chegou nessa parte aqui Do trilho, por que que o cachorro tanto late? Vamos andar aqui com a lanterna em mão, só não tem bateria nem nada Vamos seguir o trilho afora Vamos seguir o trilho afora Tem chego mensagens pra gente no celular, mas a gente tá num estágio de loucura que sinceramente tanto faz Ali tem uma luz Ali tem uma luz Uma vagoneta, nem sabia disso aí Olha lá, mesma bolacha do último episódio Ah, eu achei que era um forno Eu vi jogado no último episódio, a gente viu uma... no primeiro episódio a gente viu uma dessa no mato Pra frente e pra trás, é o freio Pra conseguirmos andar um pouquinho Vamos ver onde vai O cachorrinho tá aqui de boa Parou? Parou Tá bem Aqui temos um... uma divisória com um tronco na frente do... do caminho Deve ser pra lá E a gente tem... possivelmente vai ter que solucionar aí Nesta brincadeira Antes da gente montar de novo no vagoneta Vamos dar uma explorada na vagaça Tem aqui toda uma estrutura A música me incomoda profundamente Vamos chamar o cachorrinho Dá uma procuradinha aí, cachorrinho Ver se tem alguma coisa Temos um guincho aqui Tem que estar latindo aqui pro... uma fitinha Ou uma fitinha Vamos assistir Vamos ver qual que é o... pesadelo agora Muito bem A porta tava fechada, mas como no vídeo a gente viu ele abrir a porta, ela abre na vida real Fica as loucura, né? Muito bem A gente tem que ir pra cá Só que está com o tronco Então a gente tem que... Vir pra... dire... pra esquerda Parar aqui E depois virar pra cá E no campo um, no outro campo Vai dar super certo Pro negócio ali funcionar Falta válvula e falta o relógio Eu acho, tomara Tem mais alguma coisa aqui? Parece que não O barulho não está bom De volta a brincadeira Aaaaaaah Droga A costa tá ótimo A gente vai ter que descer Tem bichos no mato pra ficar contra uma parede Vamos com calma, vai dar certo Acalmou? Aparentemente acalmou Chegamos aqui numa cabine Super bonita Cara, muito boa mesmo Ali, ó Achamos o primeiro relógio Primeiro relógio não O relógio Pega aí, buddy Tá aí o relógio De volta Pro carrinho Só dá uma olhada aqui nesse kiosk Muitas coisas, mas não usa nada É só procuraria Vou olhar em frente Tem um momento que tem que parar Não, não, não Bateu? A intenção não era bater, né? Mas tudo bem Corre pro carrinho Corre pro carrinho Nossa, cara Vamos rodando Pegou? Ele aparece sempre no mesmo lugar? Sim Ele aparece sempre no mesmo lugar? Calmou? Calmou A gente matou o monstro aqui Mas esqueceu de ir Eu não gosto do barulho Volta, volta, volta Não gosto da nada Será que tinha que ir pra lá mesmo? Mandou isso queimado? Uff Olha esse barulho Por quê? Que barulho é esse? Não Não, assim é assim Não, assim é assim Nada legal, hein? Nada legal, hein? Procura alguma coisa aí Deve ter Oh, acham Cabaninha Não, não, assim é assim O que é? Não, não, nem Não, nem Não, nem Não, nem O que é? Então, não Eu soube É Eu só Iis Eu E Hilo! Boleto, procura! Não tem nada ali Mais uma medalhinha Muito desculpe Deve fazer isso Pegamos aí A manivela E agora para voltar? Não tem a menor ideia do que a gente está Aqui a galera Voltemos Retorno aqui Ok, a ponte Está zumbindo até A descassadinha Vamos Com certeza Vai ter mais monstros para enfrentar Agora que pegamos a outra parte É uma boa Para acabar o furo E agora Não vai ser Não vai ficar Não vai ficar Não vai ficar E agora vai ficar Não vai ficar Bora! Tô chorando, a gente já tá chegando Estamos em acampamento Ah Puxou o freio Pra deixar na força total Pra deixar tudo do jeito Só dar um vazar Vazar aí depois Vou dar uma exploradinha mais aqui Sei lá Vou lá ligar o agulho Aí, agora a gente vê o vídeo pra acender o fogo Vamos controlar a pressão Tem que ficar no verde Tem que ficar no verde Tá puxando o trombo ali Tem que ficar no verde Tem que ficar no verde Tô 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 Beleza Será que tem que pegar isso aqui de volta ou não? Direto pro carrinho E sumir daqui Tem um negócio ali Pegamos aí no sal Chegamos? Não tá aparecendo Chegamos não Esse bagulho A gente tá atravessando essa área Chegamos aqui Tranquilas Essas bonas satanais Tiro aqui Bora não, bora não O bagulho ali tá... Ela é louco Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Tem toda uma ponte ali pela frente Essa ponte parece que não tá aguentando as pontas não Uma ponte espancou, então os bichos ficaram do outro lado Eu acho, tomara, não tenho certeza Parece que essa é a nossa coisa Acabou a pilha 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 Parece que estamos seguros aqui Eu odeio o que as pessoas fazem isso Tipo Tipo, um monte desgraçaiado O cara preocupado com o Meio ambiente Chegamos Chegamos Desligar o gerador Torcer Torcer pra não queimar igual Da outra vez A gente entrou e já mudou tudo as cores Uma loucura, gente Vamos explorando aí a cabine Com uma fita Vamos ver Qual que é o trauma agora O que tá acontecendo, gente? O cara correndo aí Cuidado do cara meio sinistro, né? Que tá filmando Cuidado do cara meio sinistro, né? Que tá filmando Bom, vou mostrar pra vocês Como é que desabilita Como é que Que abre um cadeado desse É muito simples, viu? É só ir combinando assim, ó Bem tranquilo Sobe um Desce um Sobe um Aí, pronto Pronto Então é Três, 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 dois, quatro A gente demorou A gente demorou por volta aí de Uns minutinhos Pra Pra abrir, viu? Bom A gente abriu o cadeado Mas Aqui o cara fugiu pra cá, né? Dá uma olhada lá atrás antes Ver o que que tem Por que que a gente abriu o cadeado Por que que a gente abriu o cadeado, afinal? Tipo Tipo a barragem Que tá fazendo esse barulho Ó Tá trancado O que que temos aqui Temos aqui Temos alguém gemendo Nossa Tipo um soldado machucado Ei, ei Pode ouvir? O sangue ainda é fresco Desculpa É muito machucado É muito machucado Não é preciso O sangue Pode me É muito machucado É muito machucado Muito bem Carinha aí, embolotou Feio Agora a gente conseguiu sair depois dessa coisa horrível que aconteceu A minha nossa Estaria o assassino brigando com o cachorro Esse cachorro aí não é de nada, hein Antes da gente ir lá Não dá para abrir mesmo, o jeito é falar lá com o cara se o cachorro está com ele, está tudo certo Esse cara lembra bem alguém viu O que? 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 O que?